Música Hoje pela manhã, os pedreiros reparavam os estragos provocados pelo acidente. Essa picape bateu na parede do bar que fica na rua Salgado Filho, na parte alta da cidade. Após a batida, o motorista fugiu do local. A polícia militar teve no local, como o autor evadiu, a polícia militar patrulhou nas imediações, não localizou o autor desse acidente. Não bastasse o buraco provocado pelo acidente ou os prejuízos no próprio carro, os amigos do alheio vieram aqui e fizeram limpa. Levaram todos os alto-falantes dessa saveiro, levaram o som que fica lá dentro e cortaram aqui a tampa do tanque de combustível e levaram a preciosidade, a joia que fica aqui dentro, que é a gasolina. Aqui a gente observa que até o macaco já estava posicionado para conseguir, para tentarem levar as rodas do veículo. Prejuízo duas vezes para o dono desse carro. O proprietário deveria, pelo menos, sonar alguém para ir lá pegar esse carro, mas a gente imagina que devido à condição dele de embriaguez, ele sequer fez isso. Os moradores contam que acidentes nesse cruzamento são frequentes. O pessoal não respeita, eles chegam aqui e cada um quer passar primeiro que o outro, acidente direto, toda semana tem acidente aqui. Clientes estavam no bar no momento em que o carro invadiu o estabelecimento em alta velocidade. Por sorte, ninguém ficou ferido.